Ó pessoal, aqui em Guarame não tinha variedade de frutas, eu encontrei essa, ó, é nectarina, kiwi, essa aqui é tâmara, pera, damasco, essa daqui é banana, como que chama isso daqui? Banana passa, maçã desidratada, credo gente, eu não sei falar, manga também desidratada, pêssego cristalizado, mamão desidratado e limão em tiras, então essas é as frutas que nós vamos experimentar, tá bom? Aqui tem as numeração tudo, aquele que não comer, nem que seja a metade da fruta tem que comer, aquele que não comer vai levar um castigo, vai imitar um animal, tá bom? Vamos pro vídeo. Olá pessoal, eu sou a Ju, eu sou o Matheus, e eu sou o Lucas, então nós vamos participar de mais uma brincadeira, espero que vocês gostem, aqui está as numerações e a fruta que caiu, as numerações nós vamos comer, nem que seja a metade, aquele que não comer vai pagar, imitando um animal, eu vou dar pro Lucas tirar primeiro, tá Luquinha, tira. Fechou? Não, eu vou patear mesmo. Vai, pode tirar. Número oito. Vê lá qual que é o número oito. Esse negócio aqui, ó. Vê lá o papelzinho, o que que é? Mamão desidratado. Mamão desidratado. Desidratado. Nossa, que amor deus, então... Tá, vai, pega, Matheus, o seu. Desidratado, pronto. Vai, você falou da aquela aqui, não comer. Nem que seja a metade, é. Lucas, pega o seu. Nós nunca comemos. A primeira... Ui, é gostoso, gente. Está desidratado, né? Hum, bom, hein? Gostei. Come. Eu estou comendo, né? Não quero, não. É pelo menos a metade, né? O Lucas está comendo. Beleza, próximo. Não é possível. Tira, Matheus. Olha lá, João, que você vai tirar, Matheus. Número um, Lucas. Que? Maçã, macaco. Olha aí, velho. Desidratado também, velho. Maca? Maçã, sei lá. Maçã desidratada. Não tem o suficiente esse dia, não, hein? Gente, nós nunca comemos isso aqui na vida, meu pai. Sim, não foi, não é bobeira. Você não está com cara muito bom, não? Você vai comer em termo, né? Se não gostar, é só a metade. A metade vale. Senão, vai pagar, hein? Quem come negócio desse aqui, cara? Olha, duro. Ó. É bom? É bom. A começo, ó. Ah, eu comi a metade. Mas não tem gosto de maçã, não. Eu não vou comer isso mais, não. Ó, nós comemos a metade. Ó, eu dei uma mordida. Não, pode comer mais pedaço, a mordidiquinha, não. Nós, ó. Você já pegou tudo cortado? Não. Nós que tiramos a metade. Beleza. Você tirou mesmo? Hum. Então, põe aqui. Agora, tira, mãe. Agora, eu. Tá bom. Ó lá, já caiu aqui. Vai esse mesmo. Põe a vasinha pra cá. Ah, pelo amor de Deus. Dez. Cadê o dez? Tá lá, lá. Mas essa aqui já... Pera! Pera é bom. A pera é, mãe. Essa aqui, ó. Como sem medo. Hum. Ah, eu também como sem medo. Hum. Próximo. É eu? Pode comer. Eu descobri até o papel, já. Começa. Pode comer. Sete. Tem que mostrar pra também. Ah, já. Olha esse bagulho aqui. É o número sete. O negócio tá com cara muito bom. Sete. É o que que é isso aí? Ah, é o limão. Limão e tiras. Limão e tiras. Ele tem açuquinho, ó. Hum. Mas tá duro demais. É bom. Tomei mais um, né? Hum. É gostoso, mais duro. Hum. Esse aqui é... Susto. Esse aqui é... Dá pra fazer em casa. Pega o limão, corta o açúcar. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Ah, você tá achando que é assim? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar aquela bananinha lá. Como isso aqui, ó. Sabe aquela bananinha doce, ó. Do mercado. Ai, eu tenho medo. Pega o azedo. Eu mereço, né? Talvez você não quer cortar o limão pro açúcar e comer. Vamos lá? Vamos lá fazer isso pra você. Vai, Luca. Pega, filho. Faz igual o que você fez, eu fiz. Caiu um. Pelo amor de Deus, vai, filho. Não vai. Olha lá, caiu. Caiu um monte. Não, caiu um monte nada. Não importa. Vai logo. Quatro. Quatro. Tô brincando, cinco. Cinco? Aqui. Gasgando. Cinco. Damasco. Ô, esse negócio tá muito duro, mano. Sabe do que eu lembro de Damasco? Quando a gente fazia aquela brincadeira de stop. Nome da fruta com a letra D. Não tem. Todos nós falamos Damasco, mas nós nunca comeu. Damasco. Nós vai comer assim. Esse aqui é desintratado também? Não. Normal? Olha, pode pegar. É ruim. Esse negócio aqui é tudo... Quem gosta do que? Sei lá. Acho que tudo passou da validade, porque o negócio aqui... Não, metade pelo menos você comeu, né? Também metade. Ah, gostei. Vem da família do pêssado, eu acho. Lucas, come. Peraí, essa parte corta, ficou feio lá no vídeo. Não, pelo menos a metade, vai quando? Não, vou comer, vai, volta normal. Não, que volta normal, você vai comer. Vai. Tira mais um pedaço. Aí. Vai ser no carne. Vai ser no carne. Ah, só faltou o gosto, né? Põe aqui na vasinha. Três. Caramba! Qual que é o três aí? O três. Ai, 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 ai. Hum? Ai, ai. Ah, João. Já avisei que esse aí, esse aí eu não vou. Esse aí, eu já avisei que eu não vou comer esse ternão. Banana passa. É um... Nunca nem di. Vai. Nunca nem vi, tá vendo agora, hein? Banana passa. Vai sendo mais carne. Será que é bom? Você vai comer? Não. Nossa, João. Senta o cheiro pra você ver. Que cheiro. O negócio que não tem. Eu vou comer. Eu vou comer. É ruim? Não, é bom? Eu tô com a metade do cabelo. Quer ver? No meio dela tem um negócio estranho. Vai, corre, então. Não, não tem a metade. Beca! Não, mano. Tem uma música de novo. Só o celular. Não dá, gente. Agora nós três vai ter que pagar, prof. Pagar. Pera aí, deixa eu botar aqui embaixo. Cada um tem que falar um beijo pro outro. Sai pra lá. Agora nós três vamos pagar. Matheus, imita o galo músico. Vergonha. Pode imitar o galo músico. E olha lá o que vocês falam pra mim, hein? Que eu não sei lá. Vai, Matheus. Morreu. Vai. Até o finalzinho do galo. Ai, pai. Vamos ver, sei lá. Pra minha mãe. Agora é pra mim, Matheus. Cachorro, vai. É, imita um cachorro suau aí. Suau? Vai, cachorro, vai. Que vergonha que vocês fazem eu passar. Eu sei. Cachorro suau. Deve ser. O Lucas. Não, ó, mano. O macaco. Ah, não, mãe. Eu vou fazer o macaco. Vai, coça a cabeça. Igual o macaco faz. O macaco não faz assim. Como que é? Faz isso. Como que é? É, vai. Coça a cabeça e faz. Agora comi uma banana aqui, ó. Tá bom, vai. Já. Cara, pega o pior pra mim. Eu coloco. Quatro. Quatro. Esse aqui, acho que vai fazer um reverter. Qual que é o número quatro aí, Lucas? Coxinha. Coxinha. Que coxinha? É figo. É figo cristalizado. Ah, e esse sim, hein, gente. Esse sim, o quê? É bom. Será? Cara, o foguinho. Credo, mano. Olha ali dentro. Pronto, senão você vai pagar. Que bom, hein? Hum! Comi metade já. Comer no açúcar. É pra comer ele. Come. Vai, Luca, come. Comi. Não. Vai ter que pagar. Nossa, é muito ruim. Põe aqui, vai pagar. Não, não quero pagar, não. Então come. Não, não quero pagar, então. Imito um cavalo, então. Não, aí, não. Comi, então. Não. É a metade. É a metade do negócio, senhor. Metade. Ai, Jesus. Ah, não. Então vou imitar o cavalo. Então põe aqui. Você é o cavalo, então. Para ver. Isso é bom mesmo. Ah, não. Vou comer, vai. Mas não, vou imitar mesmo, mas. Olha o que você vê. Olha o que você vê. Se eu mereço, viu? Certas cridas. Ai, é ruim esse negócio. Ainda fica o gosto não. Ah, mas mereço, viu? Eu vou imitar o quê? Cavalo. Como que ele faz? Você nunca viu o cavalo relinchando? Esqueci. Ai, a Pruna tem imitado. Não, vai, pode imitar, Lucas. Olha lá. Imita. Vai, filho. Não. Cavalo não faz assim. Vai. Não, Matheus. Voltei. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Um cavalinho fraquinho. É um pônei. Esse aqui é um nove ou um seis? É seis. Seis? É, seis. Por que não tem nove? Tem nove também. Não é quando você sabe que tem seis? Tamara sem caroço. Deve dizer que eu não vou comer. Tamara? Eu como, parça. Isso aqui é homem. O Figo que gostou, você não comeu? Você comeu só um pouquinho. Por isso que você... Ah, cara, eu vou comer metade do negócio. Não tem gosto, mano. Então come também. Você não vai comer? Não. Comi a metade. Também, né? Mas não gostei muito. Não, não tem gosto, mano. Eu como esse aí brincando. Hum. Negócio. Moleca, agora tem sentido. Vai, ele acorde. Não, agora deixa eu falar um animal pra ele. Hum. Ele tem que imitar um animal. Ai, mano. Mita uma zebra, João. Não sei como você fala. Não, vai. Você não sabe uma zebra? Nem você sabe imitar zebra. Eu sei. Você sabe nem imitar cavalo? Então. A zebra eu sei, cavalo não. Se você tivesse falado pra mim imitar a zebra. Tô brincando. Imita uma cobra, então. Não, imita um peru. Não, pode imitar direito. Pronto. Chega mais pra cá, que não tá aparecendo você. Pronto. Eu mereço. Vai, Lu. Ai, ai. Dois. Dois? Dois. Manga. Manga desidratada. Vai, gente. Pega. Olha porque todo tem o mesmo cheiro. Não tá nele desidratado. Porque é tudo desidratado mesmo. Desidratou ela. Vai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu vou querer esse negócio também, não. Ah, não. Esse aqui não vai, não. Não, até que tá boa. Esse aqui não vai, não. Ai, eu comi a metade. Ela tá duro, não tá nem cortando. Não, eu vou imitar um animal mesmo. Eu comi a metade. Peraí. Peraí que eu vou imitar o animal. Deixa eu pular no cantinho. Vai, mãe. Fala pra mim ou pra Matheus. Vai primeiro pro Matheus, pra mim já fica assim. Animal? Vai sim. Galinha da Angola pra você. Como que ela faz? O fraco? Ai, Matheus. Ah, agora o pai vai manjar, agora o pai vai manjar. Não, vai ter que imitar igual ela, né? Trofaco, 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 trofaco. E o Matheus? Deixa eu ver aí, vou aqui pro Matheus. Trofaco, trofaco. Trofaco. Que animal mais que tem? Trofaco. Trofaco, trofaco. Trofaco, trofaco. Trofaco. Não sei o que o pato faz. Trofaco, trofaco, trofaco. Você é saco, não é? Vai, Matheus. Não para. Não, então vou imitar uma galinha, então. Galinha chocadeira. Nossa, só que imitar galinha? Ah. Eu sei imitar galinha chocadeira. Então vai, imita galinha chocadeira. Ele quer chocar hoje. Quero. Essa aí é a galinha quando tá botando. E eu, não tá chocando? Eu já não sabe a época da galinha. Ai, ai. É a época da galinha. Tala. Ô, vai eu de novo? Então põe aqui. Vai, Matheus. E o último é minha mãe. Agora? É, vai. Onze. Onze. Ah, que dali? Nectarina. Nunca comi. Vamos ver o sabor. Nectarina. Uhul. Eu vou comer um, Kisina. Esse aqui parece que tá mais... Eu vou pegar o maiorzão que tem aqui. Parece pêssego. Não. Pêssego? É pêssego. Isso é bom. Vou comer mais um aqui, papo. É da família do pêssego, eu acho. Nectarina. Deve ser tio do pêssego, né? Ô, primo. Fruta boa, não é que coa, não é que vocês, né? Vamos ver mais um aqui, que é o último, né? Nove. Pode comer com casca, né? Pode. Oi, eu... O que? Dá o outro aí. Oh. Nove. O nove. O nove é o último lá, o kiwi. Lá, ó, o kiwi ali, ó. O kiwi é bom também. Eu acho, né? Olha que delícia, gente, olha. A sementinha. É gostoso bater com leite condensado. Hum. Pega o leite condensado, vai. Pega o leite condensado. Tá bom, é isso? Hum. Sente a sementinha dele. Luca, vai. Bom, hein? Isso aí. O que é isso? Ficou só pela Tinder. O que é isso? Kiwi? É bom? Nossa! Então come? Comeu? Uhum. Pessoal, teve que trocar de celular. O meu descarregou. Mas então, foi esse o vídeo. Agora, por essa semana, tem passeio, tem novidades pra você. Me acompanha aqui, tá bom? Muito obrigado. Que o Deus Pai Todo-Poderoso te abençoe hoje e sempre. Um grande beijo. Tchau! Tchau!